Olá, tudo bem? Eu me chamo Dileia, eu moro no estado do Amapá, extremo norte do país, e assim, a minha relação com a Via Direta já é de longa data. A primeira vez que eu tive contato com a marca foi em Belém do Pará, no shopping Castanheira, e posteriormente eu tive a felicidade de encontrar a Via Direta em Campina Grande. E assim, eu passei a comprar mais na Via Direta pelo acolhimento, pelas peças que são maravilhosas, mas é questão do acolhimento. Desde o início, a Marlene sempre trabalhou na Via Direta, e assim, quando você é bem recebido, você é bem tratado, você se sente estimulada a voltar naquele lugar. E as peças, elas são maravilhosas, cada dia que passa assim, ela tá dentro da moda, o que dita moda, né? E assim, é maravilhoso, eu agora compro daqui, quando eu vou em Campina Grande eu compro, e quando eu tô aqui tem agora o site, né? O aplicativo que nos dá essa possibilidade. E eu recomendo pras pessoas que eu conheço, né? Porque é um produto de qualidade. Muito obrigada!